A pandemia de coronavírus estreitou o convívio com o mundo virtual. Isso porque as conexões online têm prevalecido durante o isolamento social. E um fenômeno que vem ganhando evidência é o cancelamento, que não tem poupado nem famosos nem anônimos. E tem sido alvo de muitas discussões, até pela relação que tem com casos de depressão e suicídio entre jovens. A cultura do cancelamento é o assunto de hoje, na nossa coluna Fique Por Dentro. Você vai queimar no inferno. A caça às bruxas em 2020 tem outro nome. As fogueiras agora são virtuais. E a morte simbólica pode custar caro para a imagem e para a conta bancária. Em um dos casos recentes mais famosos, um dia foi de festa em plena pandemia. No outro dia, foi a ressaca do julgamento social. Estou extremamente arrependida, estou mal comigo mesma. Fui responsável, imatura e mais uma vez eu queria pedir desculpas. Entre os dois acontecimentos, milhares de cancelamentos nas redes sociais e na conta bancária. A influenciadora Gabriela Publiese, conhecida por divulgar um estilo de vida saudável, perdeu vários contatos publicitários e teve que encerrar também a conta nas redes sociais. Depois de ficar quase três meses afastada da internet, ela disse que aprendeu com o erro e que quase perdeu tudo. Nem a mais popular cantora sertaneja do país escapou de ser julgada após um comentário em uma live. Quem lembra da Boate Diesel, não é da Boate Diesel. Eu acredito que todos nós podemos ter falas infelizes, todos nós podemos ter falas racistas, todos nós podemos ter falas homofóbicas. O que a gente tem que ficar atento é que alguns comportamentos, eles devem ser criminalizados. E aí não é uma questão de uma cultura de cancelamento ou não. Honestamente, é caso de polícia. Agora, um pequeno deslize que a pessoa comete numa fala, numa postagem, numa live, todos nós estamos sujeitos e o principal é uma ação educativa. Porque se a gente for cancelar todo mundo que comete um deslize, não vai sobrar ninguém. Suspeito de estar envolvido com financiamento de fake news, o dono de uma rede de academias acabou tendo que lidar com uma avalanche de cancelamentos. Com relação à questão da Smart Fit, as pessoas promovem outro tipo de cancelamento, que já é o chamado boicote, né? Que é diferente do cancelamento da Gabriela Pugliese e da tentativa de cancelamento da Marília Mendonça. A gente tem que tomar cuidado para não afetar, por exemplo, o dono de uma empresa que tem uma fala ou um posicionamento homofóbico, a gente pode deixar de consumir aquele produto e homossexuais que trabalham naquela empresa perderem o seu emprego, negros que trabalham naquela empresa perderem o seu emprego. E aquele empresário multimilionário perde aquele emprego, aquela empresa, aquele empreendimento, em pouco tempo ele abre outro e ele não é tão afetado assim. Os linchamentos atuais que ocorrem muitas vezes de forma desordenada e irracional e acabam se transformando em verdadeiros linchamentos virtuais não são muito diferentes de fatos já registrados na história. Durante a Revolução Francesa, oradores inflamados subiam em caixotes e exigiam justiça. O resultado é que muitas cabeças foram cortadas. Atualmente, oradores virtuais continuam exigindo justiça contra inimigos públicos. Muitas vezes o que se consegue é o justiçamento, a justiça feita com as próprias mãos. Será que essa prática é válida ou ela limita a liberdade de expressão? Nesse artigo, Rodrigo de Lemos, professor e doutor em literatura, lembra que alguns cancelamentos envolvem casos reais de discurso de ódio e exposição indevida de pessoas vulneráveis, por simples impulso sádico ou numa caçada inescrupulosa de visualizações. Ainda assim, o exame do mecanismo concreto dos cancelamentos em avalanche revela o que eles podem conter de covarde e injusto. A cultura do cancelamento não é só um reflexo do isolamento social, não só um reflexo de tudo que está acontecendo em frente à questão do Covid-19, mas é também um reflexo político do que está acontecendo na sociedade e no mundo. Então as opiniões estão mais politizadas, as opiniões estão mais extremas e as pessoas têm desenvolvido cada vez mais uma crítica maior ao que vem de oposição ao que elas acreditam. Uma carta aberta com assinatura de mais de 150 artistas e intelectuais gerou indignação nas redes sociais. A maneira mais rápida de derrotar más ideias é pela exposição, pelo argumento e pela persuasão, e não pela tentativa de silenciá-las ou apagá-las. Como escritores, necessitamos de uma cultura que nos dê espaço para experimentar, assumir riscos e até mesmo cometer erros. A internet está passando pelo pior momento na vida dela, em toda a sua história, do ponto de vista de ameaçar democracias. As redes sociais têm apresentado riscos muito grandes para isso e é uma coisa que era de se esperar, porque a gente não está sabendo lidar com uma sociedade com tanta coisa que está acontecendo ao mesmo tempo. Tanto a facilidade de comunicação, o quanto o ser humano muda quando ele está se comunicando pela internet. Então, a internet como ela existe hoje, esses movimentos culturais, o próprio cancelamento, qualquer outra coisa que a gente tem hoje, vai mudar nos próximos dois, três anos. Não vai ser a mesma coisa e eu não entendo isso como um cenário que é bom. Na verdade, vai ser uma mudança, porque da forma que está, não está saudável para a sociedade. Esperem, esperem, o senhor disse que me pouparia. Sua alma, filha, sua alma será poupada, mas o corpo deve ser entregue a Deus para a absolvição. Não, não, por favor, eu imploro. Não! Não! Não!